O verão nem chegou oficialmente, mas as altas temperaturas já são predominantes. Contentes estão as lojas que vendem ventiladores e ar-condicionados. Esta, especializada neste tipo de produto, aumentou as vendas em mais de 100% nos últimos 20 dias. De acordo com o proprietário, a demanda é tão grande que faltam alguns modelos. Pelo menos para você o calor é bem-vindo. Ah, sem dúvida nenhuma. Principalmente este ano, que nós tivemos uns 4, 5 meses de praticamente quase frio aqui. Agora está uma loucura. O aposentado, Valdevino Hipólito, comprou dois ventiladores para sua residência. Ele diz que fica difícil enfrentar o calor sem se refrescar. Está muito quente, né? A gente já meio de idade, o calor ajuda demais. Eu resolvi comprar um pão na sala, pão no quarto do filho, né? Porque não tem como, né? O calor está bravo demais. Nesta loja de departamentos, as vendas também cresceram. De acordo com o gerente, nos últimos 10 dias, a procura por aparelhos de ar-condicionado e ventiladores cresceu cerca de 30% e a tendência é de aumento. Agora com o calor, as vendas de ventiladores e ar-condicionado cresceram satisfatoriamente. Já estamos abastecidos no nosso depósito, né? E a loja já começou a receber produtos de ar-condicionado para ter pronta entrega. Normalmente os clientes procuram e já querem pronta entrega. E nós temos.